A gente vai fazer o nosso último stage de hoje E vamos voltar a fazer samba Vamos ver se vocês dançam agora O stage inteiro é de samba E aí vocês não dançaram? Vamos ver se vocês dançam agora Então, vamos lá Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Oh, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida deverá ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei E a vida deverá ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida que é de falar, meu irmão E a vida que é de falar, meu Deus, eu sei É bonita, é bonita e é bonita e é bonita E a vida que é maravilha Pois, amada, não é, nos leva a sofrer Eu só sinto que na moça e na moça eu ponho a moça da fé Somos nossos, nós temos a vida Como o 0, 0, 0, 0, 0, 0 Sempre desejada Por mais que seja em nada Ninguém quer a morte Só saúde e saúde E a pergunta roda Minha cabeça chica Eu sou de pobreza, da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita E não tem a vergonha, não tem feliz Tentar, encantar, encantar A beleza de ser um eterno aprendizado Adeus, eu sei, eu sei E a vida deve ser, bem verdade será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é de não a ver Ela é a partida do meu coração Ela é uma doce, eu sou meu Mas minha vida Ela é maravilha, é sofrimento Ela é alegria, é um amém O que é, o que é, meu irmão Há quem fale que a vida da gente é o nada do mundo É uma coisa, é um tempo que nem dá um seguro Há quem fale que é maravilha, eu espero no mundo É um sopro do Criador Eu sou um ativo de refleta de amor E eu quero a morte E só saúde e sorte E a peso da roda E a cabeça agita Eu sinto uma beleza E a força das crianças É bonita e é bonita É bonita e é bonita É bonita, é bonita, é bonita e é bonita E não terá vergonha, não terá feliz Por cantar e cantar e cantar É a beleza de ser um guarda na frente Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser, meu penado será Mas hoje não tem um emprego e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Agora eu queria fazer para vocês duas músicas originais, que na verdade Sabiá é um duo. Sabiá é um duo que é formado por mim e pelo Hiro, que é o do Sabiá. E de vez em quando a gente complementa com outros músicos e se torna uma banda. Mas essas duas músicas são originais, minha e do Hiro aqui. Então a gente vai fazer para vocês a primeira é Nas Curvas Dessa Vida e a outra se chama Alma Brasileira. Não, não vou chorar, essa tristeza há de acabar. Não, 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 não vou chorar, essa tristeza há de acabar. Não, 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 não vou chorar, essa tristeza há de acabar. Não, 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 não vou chorar, essa tristeza há de acabar. Não, 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 não vou chorar. Não, 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 não Música Não, não vou chorar com essa tristeza, adianta a paz, não, 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 não. Não, não vou chorar com essa tristeza, adianta a paz, não, não, não. Não, não vou chorar, só me esqueça, a gente tá pagando a mão Não, não vou chorar, só me esqueça, a gente tá pagando Não, não vou chorar, só me esqueça, a gente tá pagando É diriguinho do criador, teríamos um carnaval de compositor genial Seu samba está na boca do povo, é o jeito que faz, é o jeito que vem e vai É samba com balança, mas não cai, a chocada é o samba, me prenderam esses ambas Meu samba até o sol na frente, me arrepia, me prenderam Volando o que eu vou trocar, clique, meu samba me vai brigar Na mão de clara guerreira, é minha raiz a mostrar Acorda uma brasileira, meu samba me vai brigar Na mão de clara guerreira, é minha raiz a mostrar Acorda uma brasileira, quem tá do lado do Brasil, o cachorro, o que eu vi Toca forte dentro do meu peito, separado na batida Samba é o canjeira, minha vida, no chão da minha porta, viajou com a roda Samba é o presente do mundo, você gosta de amor Tese inimigo no criador, tento ligar na mão, o mundo do general Seu samba está na boca do povo, é o jeito que vem e vai É samba com balança, mas não cai, a chocada é o samba, me prenderam esses ambas Força para a chance, o samba me prenderam esses ambas Força para a chance, o samba me prenderam esses ambas E vou trocar, clique, meu samba me prenderam Na mão de clara guerreira, é minha raiz a mostrar Acorda uma brasileira, meu samba me vai brigar Na mão de clara guerreira, é minha raiz a mostrar Acorda uma brasileira, quem tá do lado do Brasil, o cachorro, o que eu vi Com o saco de dentro, o meu tempo se preparará na vida Samba e canta é a minha 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 vida Vou saber a minha vida Agora a gente vai... Vai de novo pro Carnaval do Rio de Janeiro O Carnaval do Rio de Janeiro vai falar da Bahia um pouquinho Bom, o pessoal parece mais animado do que o segundo stage agora, né? Vamos lá! Os唱 e canta é a minha vida Amém. 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 Arida é o tanto mau rabo, tickando a panela, E o abc do sol já chegou E qual o caçomela O azul e o branco O Deus deixa o vento nascer A lua chave de aondeira Vem se o mundo crescer Só que eu sou o meu peito O chãozinho Vai nossa gente salvar Porque eu quero matar Você é maricão no ar Porque eu quero O chãozinho Vai nossa gente salvar Porque eu quero matar Você é maricão no ar O meu peito Vai nossa gente Só foi o bicho que deu Eu sou o bicho que deu Por uma sorte Dois mil vezes venceu E é cheiro dos matos É cheiro da mulher É cheiro da mulher É cheiro da mulher E é cheiro da mulher É cheiro da mulher É cheiro da mulher Pela rei! Pela rei, lindadeira. Vila, lindadeira. Diz pra tarde. Todo é a minha vontade. Se tem o seu igual. Faz a minha olhoria. Engança a sua alho. Eitei, pude em carnaval! Marilha é um branco armário, um bão de aquarela, E duas vezes só está se rolando, É só lutar com ela, com o mundo azul e branco, O mundo eu tenho feito a ver, Alvo fechado e de olheira, É só lutar com ela, com o meu Deus, O meu Deus, fácil, a nossa gente nos salvar, O meu Deus, nada, você é uma escolha, O meu Deus, fácil, a nossa gente nos salvar, O meu Deus, nada, você é uma escolha, É o que eu vou lá Bahia, os meus olhos estão brilhando, meu coração convidando de tanta felicidade. Essa rainha da Oceano é universal, minha querida Bahia, quando antes tudo quero, foi a primeira capital, desde o velho que me dito, já dizia. Vejo cidade também mora na Bahia, sua história, sua glória, seu nome é tradição, Bahia do velho verdadeiro, vida da construção. Vestão de quem viverás, de cacau, de cacau, de cacau, aboço, chacaranda, terra abençoada, temos beste, e o petróleo da joia. Vestão de quem viverás, de cacau, 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 de cacau. Cacau, aboço, 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 aboço. A hora de passar na volta. 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 A hora de passar na Malaysia. A hora de passar na volta. Ó, não precisa. A Ana tá aqui, ó. As minhas meninas estão prontas? Não! Ele dança qualquer coisa. A gente vai sair da lenteadeira e a gente vai pro carnaval de São Paulo. A gente vai pro carnaval da Zona Leste de São Paulo pra trazer as nossas dançarinas. Né? Então, é... Vamos lá. Rebeca, olha a mesa. De vez em quando, dá uma olhadinha. Rebeca, olha a mesa. Boa noite! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Quente Amém. O que é que me arremessa? 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 Amém. 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 aqui perto de mim, aqui em Ruma e a gente quer desejar a vocês um feliz ano novo agradecer o pessoal que tem me acompanhado durante o ano todo e se Deus quiser, o ano que vem eu espero contar com vocês todos juntos novamente, com muita saúde, com muita alegria para a gente poder se divertir novamente então realmente a gente gostaria de agradecer a todos vocês Mínam, sã, hontou ni, kite, kureta, arigatou gozaimasu 今年, mô, minna, uixô ni, vatish no bando, uixô ni, arigatai tô lái nen, mo, uixô ni, tanoshimi ni, né hontou ni arigatou gozaimasu Happy New Year, né Ta mô mô, lá, bonski veritina oh, tuma, mouska kerehi chai, tá zi, van va Liberdade, liberdade, a graça é sobre nós E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade, a graça é sobre nós E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz Depois de ver, em dia, em dia, em dia Foi o amor, um centenário em cor E a graça amada é muito linda Com o pé de cada vez, muito linda foi Era a vida, a vida que surgiu Surgiu, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue E a emoção, a bateria vem No fim da canção, me adorou E o anjo do salão, me vê E me vejo o que sonhei Ao longe faz, se ouve Tem verde branco de lugar E brilhando na sabuca E da terra, da terra nunca mais Esquecerei que o padrão do mundo é imortal A igreja, a graça é flor e o culto do Brasil A música é o que o povo fica assim E da pequena praia, da bela heroína Que assinou a vida Liberdade, liberdade, a canção de nós E me acorda em vontade Desde a terra nós trabalhos E por isso que vem Tem tudo que vem, tem tudo que vem Com o amor O centenário em cor E a graça, a paz, a bandeira Com o pé de cada vez, muito linda foi É a vida, a vida que surgiu E as noites, muito linda foi E o anjo do salão, me vê Amém. 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 Eu vou fazer uma música para vocês agora. Meu amor, vou para vocês, tá? Meu coração, hoje tem paz, decepção ficou atrás. Eu encontrei um grande amor, felicidade que chegou. Meu coração, hoje tem paz, não sei se não, mas é um grande amor para vocês agora. Eu quero ter uma música para vocês agora. A gente tem um coração, olha É a chuva no mar, no mar Cabrinha no vento pra, sem graça e desvelar E é tão bonito, é tão bonito É tão bom, agora a gente vai se conhecer Vai bater até a frente A luz que eu não vou ver, só não vou morrer É você É você que faz, é só que eu não vou ver E tô, a gente vai ter que eu não vou ver E a dor, a gente vai se conhecer É bom, agora a gente vai se conhecer É a chuva, é a chuva, é a chuva É a chuva, é a chuva, é a chuva 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 É tão bonito, é tão bonito É você, é você, meu becké, a gente vai olhar O olhar, é a tua palavra É minha profeta, é minha filha de novo vá E a seu irmão, é seu fulhinho, o sombra O olhar, vai acontecer, o olhar, vai acontecer O cheiro de você, do meu becké É você, é você. 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 Rosana, arigatou. Valéria, arigatou. As meninas, muito obrigada. Os meus músicos, sem eles eu não sou nada. Obrigada.